A vida agitada é igual a uma vida feliz? O estilo de vida moderno é vantajoso em comparação com as formas anteriores de viver? Ter mais coisas é o que traz alegria na vida? Ter mais médicos traz uma saúde melhor? Ter mais comida é mais nutritivo para nós? A lista de perguntas pode continuar indefinidamente. É um fato que a vida moderna contribui consideravelmente para o estresse e para a nossa saúde geral. É um fardo para o nosso corpo, mas também para o nosso espírito. Portanto, a equação vida agitada igual, a vida feliz está longe da verdade. Existem muitas maneiras de desintoxicar nosso corpo, mas o que também importa é a desintoxicação da alma. Precisamos lembrar que a limpeza ocasional da alma pode carregar nosso espírito e nos iluminar. Existem várias maneiras que uma pessoa precisa considerar para alcançar a purificação da alma. Primeiramente, afaste as pessoas tóxicas de sua vida. Pessoas negativas nunca mudarão e sempre priorizarão seus próprios interesses, sendo incapazes de considerar o estado emocional de outras pessoas. Se houver alguém em sua vida que o faça sentir ansiedade, afaste essa pessoa de você. Procure pessoas que o façam feliz e evite aquelas que o façam se sentir mal. Além disso, crie um espaço ao seu redor, que não seja sufocado por posses. Reduza ao mínimo suas posses e mantenha apenas, aquelas coisas que você realmente precisa. Isso certamente desintoxicará sua alma e limpará sua mente. Em seguida, a dieta adequada é o que mais importa. Nesse contexto, manter o corpo sempre hidratado, é o que impulsiona a alma. Livrar-se de bebidas açucaradas e incluir água em sua dieta, pois é a bebida mais natural. A água aumentará sua energia, limpará sua pele e melhorará sua saúde digestiva. Sentindo-se melhor fisicamente, você definitivamente se sentirá melhor mentalmente. Além disso, é importante incluir alimentos frescos e ricos em nutrientes, como frutas, vegetais, nozes e sementes. Quando consumimos alimentos e bebidas saudáveis, nossa mente e espírito atingirão seu auge. Se frutas e vegetais são os mais importantes para nossa saúde física, então a meditação é a mais importante para nossa saúde espiritual. Basta dedicar 5 a 10 minutos por dia e sentar em silêncio, concentrando-se na sua respiração. Isso fará maravilhas para sua alma. Esqueça o seu telefone e o seu computador por um momento e concentre-se em si mesmo. Converse mais com as pessoas ao seu redor em vez de rolar pelas redes sociais e em suas informações em grande parte inúteis. Saia, sinta a natureza, passe o máximo de tempo possível na natureza. Mexa-se, dê uma caminhada. Tudo isso elevará seus espíritos, redefinirá sua mente e rejuvenescerá sua alma. Gratidão. Namastê. É que eu vou te proteger. Legenda Adriana Zanotto